Sábado 10 de abril, há exatamente 40 anos, Paul McCartney anunciava o fim dos Beatles. Pode apostar, no futuro vamos nos referir aos Beatles como hoje falamos de Mozart ou Beethoven. E olha que o período produtivo pra valer durou apenas 7 anos, de 63 a 70. John, Paul, George e Ringo transformaram Ye 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 em cultura e colocaram rock no patamar de respeito. Pense nas vezes em que você namorou ao som das canções dos Beatles. Bastaria isso pra todos nós devermos muito a esses caras.